Muito confortável. Aqui é um lugar adequado? Sim. Então, ao lado da minha família. Minha família amada. Olha que família linda que nós construímos, seu Francisco. O senhor já percebeu? Você ama? O Gael, o Gael. Tem o Miguel também. Não esqueçamos do Miguel. O Miguelzinho, você está aqui sempre. E o seu prato de comida. Olha o seu prato. Que delícia, manjare. Bom, seu Francisco, é o seguinte. Para, deixa a sua mãe quieta. Dona Zuleika, a senhora, estou me dirigindo a senhora também, por gentileza. Seu Francisco, Dona Zuleika. Família, eu acho que é melhor no horizontal. Para o YouTube. Família Família Radayk, Paor. E todos os vossos ancestrais. Então, primeiro eu quero dizer que eu honro e agradeço esse alimento sagrado. Que eu vou me nutrir daqui a pouquinho. Dele, feito pela minha amada Zuleika de Moraes, tá lá. Vou deixar ele aqui, por enquanto, guardadinho, quentinho. Sogra. Ela não gosta. Então, por isso que eu falo que é a mãe de Marcelinho. Meu parceiro de vida. Esse ser. Aí melhorou. Que me acompanha e que me é um guardião caro. Um protetor maravilhoso. É uma conexão espiritual que eu amo e que eu honro. E que eu agradeço por demais. Ai, quentinho. Ele é quentinho. Eu sou geladinha e ele é quentinho. Ai, eu vou sentir chove. O que eu mais sinto falta nas minhas andanças ciganas, na solitude, é o quentinho. O quentinho pra me aconchegar, pra deitar no ombro, assim, na hora de me nanar. Então, é o seguinte. Bom, honrando todos os vossos ancestrais e os nossos descendentes, né? Os que vêm depois, as futuras gerações. O que a gente tá deixando pro mundo, pra terra, pra família e tal. Eu quero agradecer e honrar esse espaço que nos acolheu aqui por dois anos e meio. Que acolheu a mim e a minha família. Agradecer o acolhimento de vocês. Em momentos muito críticos da nossa existência. Realmente profundos. Eu quero agradecer. Foi uma jornada, uma travessia. Nem sido, né? A vida inteira, na real. Esses 44 anos. Esses 20 e poucos ao lado dessas... Carolina, e você não acha que os nossos 80 também não foram uma travessia? Com certeza. E por isso que eu tô honrando não só de vocês. É a vida. Como a travessia de todos os que vieram antes de nós. Eu comecei honrando todos os nossos ancestrais. Então, eu agradeço. O que aconteceu aqui nesses dois anos e meio foi profundo. Foi transformador. Em muitos níveis e camadas. Então, começando por mim individualmente, né? As duas depressões. A crise no casamento. O trabalho espiritual intensíssimo. As viagens espirituais. A quebra financeira. A impulso eco. A comunidade. Tudo. Tudo que a gente viveu juntos. E o quanto a gente agradece vocês. Porque sem vocês teria sido muito mais difícil. Sem estarmos aqui. Sob a guarda. A proteção. E de certa forma, a guiança de vocês também. Nada disso teria sido possível. E estaria sendo possível agora. Então, eu realmente agradeço. Então, eu falo de mim individualmente. Mas, para nós. Cada um de nós individualmente. O que a gente viveu e está vivendo nesses dois anos e meio. E cada um na nossa existência, né? O Gael nos seus dez anos. O Gael nos seus sete. Cinquenta do mar. Enfim. E vocês nos seus oitenta. Ou quase lá. É a vida. Exato. Então, o quanto foi transformador para cada um de nós, né? Pós pandemia. A gente vindo. Enfim. E o quanto foi transformador para esse terreno. Esses mil metros que nos acolheram. Que acolheram a nossa família. A gente veio para ficar um mês, né? Em dezembro de 2021. O Natal a gente chegou. Para ficar um mês. Que a gente ia mudar lá para Minas. Lá longe. Mil e pouco. Dois meses. E estamos há dois anos e meio. Então, eu quero honrar. Realmente. E agradecer. E agradecer. E me desculpar por todo o incômodo e transtorno causado. Sinto muito, realmente. A quebra familiar, né? Assim, a Patrícia. A nossa vinda para cá ter causado. A Patrícia não fala com nenhum de nós. Não permite que a Luísa fale com os primos. Então, eu sinto muita dor por isso. Então, eu sinto muito por ter causado. Ou por nós, de alguma maneira, termos catalisado. Curas importantes também para vocês. Individuais e coletivas. E kármicas. E familiares e ancestrais. Tanto em âmbito financeiro, quanto em âmbito relacional. Em todos os âmbitos. E eu quero dizer o quanto eu sou grata àquela terra. O quanto, infelizmente, o fato de a gente ter sido acolhido por vocês lá. Mas foi uma ruptura com a Patrícia. Porque a gente sabe e sempre soube que a terra era dela. Então, o quanto para a gente foi difícil. Ser acolhido por uma terra. Que cuja sua dona não nos queria lá. Então, isso energeticamente foi sentido. O quanto para a gente foi difícil trabalhar a energia daquela terra. Muita coisa aconteceu lá. Enfim, eu só posso dizer que eu sinto. Então, pode ter sido a senzala dessa fazenda. Isso aqui um dia foi uma fazenda. Pode ter sido... Pode ter tido gente, sido enterrada embaixo daquele terreno. Pode um monte de coisa, né? A gente não sabe o que o Pérez, não. Como ele chamava aquele senhor que morou ali muito tempo. Que era caseiro. Guedes. O que o senhor Guedes fez ou viveu aí. A sua ancestralidade. Ele morou lá embaixo. Morou lá embaixo. Ah, morou. Ele bebia. Enfim, bom. Então, assim, a gente curou muita coisa. Nossa e coletiva. Daquela terra, daquele de tudo. E da relação, né? Ter que vir aqui. Nesse império. Para se alimentar. Para usar a cozinha. Ah, enfim. Muitas coisas, né? Foram vividas. E eu agradeço todas elas. E honro. E eu quero dizer que hoje eu me despeço, de certa forma. Porque eu estou realmente assumindo essa minha jornada cigana. Então, eu espero que ainda seja o meu ponto de acolhimento. De apoio. De hospedagem. De paragem. Sempre será. Né? Mas eu me despeço, assim, com muita honra e alegria. E com alegria de estar entregando o nosso melhor. Para vocês, de volta. Em retribuição. A gente viveu de graça dois anos e meio. E muito pelo contrário. Muito mais do que de graça. Sendo sustentado por vocês muitos desses meses, né? Com comida. Com feitio da comida. Nos momentos em que nem isso a gente conseguia ou podia apoiar. Enfim. Então, eu sou muito grata a absolutamente tudo. Eu lembro de tudo. Eu sei de tudo. Eu vivi tudo com consciência. Olhando, percebendo, vendo e sentindo. Tudo. Então, eu agradeço e honro absolutamente tudo. A ida de vocês para Portugal. Ter ficado aqui sozinhas. Tudo do que isso movimentou. Tudo do que a gente pôde fazer. Que a gente sentiu liberdade e conforto em fazer. No sentido de regenerar ainda mais aquele território, aquele terreno, aquele lar. E transformamos de fato num lar. Hoje a gente sente alegria em receber as pessoas. Ainda que tenha um monte de coisa por fazer. Ai, não tem o reboco na parede. Ai, não sei o quê. Mas hoje a gente sente a energia, o quanto ela foi transmutada realmente naquele espaço. Por cada um de nós e em cada um de nós. Porque todo o tempo a transformação é individual e coletiva. É dentro e fora, ao mesmo tempo, o tempo todo. É ancestral. Então, a gente curou coisas das nossas ancestralidades. Desde a Itália, né? A gente foi lá na Itália, morou lá naquele peso. A gente sentiu muita com vocês. Então, assim, olha essa cura que rolou nas nossas famílias, né? Esse tempo todo, esses anos todos. Então, eu só agradeço. Porque tudo, essa nossa junção e essa união, na real, desde 20 anos atrás, só catalisou tudo isso. Então, eu sou muito grata. Essa regeneração individual e coletiva. Essa transformação da consciência e regeneração planetária, né? Porque a gente cuidou da natureza. A gente se conectou mais com a natureza. Eu trabalhei agora no ritual de bruxa na lua cheia. Não sei se vocês perceberam. Mas eu fiquei o dia inteiro no jardim, até de madrugada. O Marcelo dormiu lá comigo nessa noite na tenda. Eu fiz uma fogueira gigante. Eu queimei muita coisa daquele lixo. Então, a gente já vai economizar em caçamba também. Porque além de eu ter queimado muita coisa daquele lixo, eu regenerei muita coisa. Muita coisa eu peguei pra regenerar, pra reciclar, pra reutilizar. Porque essa é a nossa missão, né? O quanto mais a gente puder é reutilizar ao máximo, regenerando. Mas pondo energia, não deixar parada. Pondo em movimento e útil já, imediatamente. Não deixando como lixo parado, senão fica uma energia parada, estagnada e que é ruim. E negativa. Então, regenerei um monte de coisa. Separei coisas que eram plástico. Separei, cuidei do lixo. Foi bom. Isso não foi no dia da lua cheia. E ele levou ontem pra ser descartado adequadamente. Então, a gente já vai economizar com caçamba. Eu tô queimando ainda aquela lenha. Tem material de fogueira ainda pra finalizar. A gente finalizou hoje, às 14h12. Se eu não me engano, a gente entrou na lua minguente. Então, a gente tá iniciando o terceiro ciclo lunar da minha contagem, né? Terceiro ciclo lunar, estamos iniciando agora. Estamos no início. Mas ainda sob um pouco a energia da lua cheia. Que foi esse segundo ciclo lunar de manifestação que foi super importante. Bom, então, honrando e agradecendo tudo isso, eu quero dizer que eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Eu tô indo viajar amanhã e só volto, não sei quando, vou demorar. Eles vão me encontrar em julho, nas férias lá no Tocantins. Que eu vou conduzir um retiro na fazenda de um amigo. E vocês estão convidados. Seria uma alegria se vocês pudessem ir passar uma semana de férias lá com a gente. Não é um valor absurdo. Não sei quanto que vocês gastariam na Europa pra uma semana de férias. Mas é em outro estado. É num lugar que é um ecótono. É um encontro de três biomas que existem no Brasil. Amazônia, Cerrado e Pantanal. É lindo. É na beira do Rio do Coco. Eu mando fotos, enfim. Então, vocês estão convidados. Eles vão me encontrar lá. A princípio ideia é que vão de carro. Porque eles vão levar as compras da alimentação do retiro que a gente vai oferecer. Que vai ser alimentação ovo láctea vegetariana. Vai uma amiga nossa fazer o cardápio. Vai oferecer oficina de culinária também no retiro e tal. Bom, dito tudo isso, eu tô indo, né? E como eu vou pra muitos lugares, eu tenho um cronograma nos próximos dois anos. Eu vou pra África duas vezes em países diferentes. Eu vou pra muitos lugares e eles vão comigo à medida do que quiserem. À medida da escolha de cada um. São todos e todas bem-vindos. É uma caravana cigana mesmo. Mas eu tô deixando, como eu falei, né? Além da alegria de entregar um lugar, um espaço, cuidado energeticamente com amor. Então, a gente tem um altar no jardim de Ganesha com o coração que tá energizado, tá ancorado. Pode ser desfeito com quem for morar depois. Tá tudo bem. Mas tem uma energia depositada ali. Então, toda cura que a gente trabalhou, toda transmutação tá ali como legado energeticamente. É uma escola já ali. É um centro, é um canal bom espiritual. Enquanto era um portal energético negativo, de alguma maneira, a gente sentia. Hoje é um portal de luz e eu tô entregando como uma escola. Impulso Ecoescola e Impulso Ecovila, que é uma das vertentes da nossa consciência coletiva. E que a entrega final, ela vai acontecer daqui a um mês, exatamente. Eu fiz um cronograma de obra que o Marcelo já aceitou em executar com a ajuda de algumas pessoas. A minha irmã, o Kaique e o pai dele. Porque eles vão receber por isso, inclusive, tal. Eu tô contratando eles. O dinheiro que eu vou receber facilitando esse retiro, eu vou pagar essas coisas. E se eu puder ter alguma contribuição e colaboração, vai ser ótimo. Então, a gente pode apresentar, se vocês quiserem detalhadamente e tal. Mas tem esse feito no detalhe, o que vai acontecer nesse mês, o que a gente precisa comprar, o que a gente vai fazer. Depois desse um mês, eles pegam o carro e vão me encontrar lá, pro retiro. Vão me pegar na chapada e a gente vai pra outro cantinho. E aí, depois disso, antes deles irem viajar, a gente vai estar apto a oferecer as coisas na Impulso Ecoescola, que seria essa, uma primeira das nossas comunidades. A gente vai ter muitas pelo mundo. Aqui a gente tá oferecendo a oportunidade, se vocês quiserem, e a Patrícia quiser, e o Jean e a Luísa, de ser uma, uma das nossas, um dos nossos legados, pra vocês tocarem daqui em diante, ou não. Ou pra gente tocar. Tem N possibilidades. Ou, então, algumas possibilidades, vocês é que vão escolher, né? A gente com a Patrícia, o Jean e a família. Vocês é que vão escolher essas possibilidades. Uma delas é, daqui um mês a gente tem um negócio montado ali, pra ser tocado, e remunerar e sustentar famílias. O Marcelo pode ser sustentado ali, com as crianças, a Patrícia, com a família, vocês, enfim. O modelo de negócio com que eu vou criar e com que eu tô entregando daqui um mês. Ou a gente pode tocar esse negócio e viver a gente dali, contratando os professores com as oficinas que a gente vai oferecer, estando aí fisicamente ou não. E pagando um aluguel, pra Patrícia, pra vocês, pra ambos, enfim. A gente regenerou, a gente cuidou, a gente tem um negócio implantado ali, que a gente não vai falar pro condomínio que é um negócio. Eu já tenho uma reunião com o contador, que vai abrir o nosso CNPJ, com o endereço ali e tal, que é aquele número 138, ele já foi também feito com essa intenção do CNPJ. O contador, a gente não vai falar pro condomínio que aqui é um negócio oficial, mas a gente vai receber amigos dos nossos filhos. E internamente, ali na divulgação, pra quem vai comprar as oficinas, eu tenho uma divulgação. É uma oficina de anatomia, é uma oficina, aula de massagem, é uma aula de yoga, não sei o que. Custa tanto, as mães e pais pagam pra gente, trazem seus filhos e beleza. Só que o CNPJ vai oficialmente estar aí, a princípio, se puder, se não, vai estar em outro lugar. Então, tem algumas possibilidades. Esse negócio continua sendo um negócio nosso, que a gente vai remunerar a gente, a nossa família, e vai pagar um aluguel pra vocês pra isso, com todos os cuidados que isso exige. Com uma intenção de compra, a gente vai captar doações pra comprar esse terreno e seguir sendo a sede, a primeira sede, a primeira comunidade CRI, Consciência e Regeneração e Impulso E. Seguindo sendo a nossa primeira, que a gente compre de vocês, a gente já teria intenção de saber o valor, pra poder... Tendo um edital, onde eu tô captando recursos, e eu ganhando esse edital, eu já tenho um recurso pra comprar esse primeiro terreno. Mas eu não sei o que que eu compro... Minha prioridade de compra é comprar o sítio que eu vou comprar lá em São Tomé das Letras, que é um milhão de reais. Aqui esse terreno eu não sei o quanto custaria, sendo que a gente fez já várias melhorias, mas também muitas financiadas pelo Francisco, e aí, enfim, precisaria ouvir e escutar de vocês. Então, tem N caminhos, né? Então, tem o caminho de vocês seguem daqui como um negócio pra sustentar vocês, e a gente sai da jogada, ou a gente continua mentorando, apoiando, de alguma maneira, enfim, N formatos. A gente segue com a escola, e o impulso é com a escola, o impulso é com a vida no terreno, pagando aluguel, que vocês vão dizer quanto e como, e vamos combinar as condições. E com uma possível intenção de compra, se um dia vocês decidirem comprar e a gente tiver o recurso. E simplesmente o caminho de tchau, até logo, muito obrigada, muito grato, até mais. Eu já tô me indo, tô me despedindo e agradecendo hoje, né? Mas venho de vez em quando, se eu puder ser recebida, ótimo. E o Marcelo e as crianças vão quando eles sentirem segurança de que podem vir, que a gente vai ter dinheiro pra ser uma impulso Ecovila e uma impulso Ecoescola itinerante. Nós temos condições de ir pra África, de ir pra onde vamos, ao invés de ver na escola que o Cerrado tem uma vegetação assim, escrever na prova e ver a foto do Cerrado, eles vão viver o Cerrado, essa é o impulso Ecoescola. Eles vão viver o Cerrado com a gente nessa caravana desses próximos dois ciclos lunares. Aí na próxima eles vão viver a África, eles vão viver o que é. Então a impulso Ecoescola é viva e todo conhecimento que a gente ensinar e aprender o tempo todo vai ser registrado e disponibilizado gratuitamente no nosso websérie Somos Madalena que tá no YouTube e é eterna, né? Então um dos papéis que eles vão assumir ou quem chegar vai assumir é o papel de ser a pessoa que vai fazer os registros da nossa caravana cigana, que vai filmar, que vai fotografar pra isso e sendo no YouTube. Hoje eu tenho que fazer tudo de cabo a rabo e é muita coisa, eu trabalho muitas horas. Eu viro madrugada trabalhando não só os trabalhos espirituais como os materiais. Por isso que eu tenho essa proposta clara de, eu tô indo, mas eu deixo esse plano claro de ação que vai ser executado, que vai ser remunerado, vai ter no mínimo alimentação, paga, mais do que isso, pra gente poder minimamente comprar algumas coisas. Por exemplo, a gente precisa de cinco portas-balcão, que a gente quer comprar no Ferro Velho, mas não sempre tem no Ferro Velho. E a gente ainda não tem o dinheiro pra comprar, então se a gente puder receber apoio, é bem-vindo. Pega um copo d'água pra mãe, por favor. Não, eu já tô acabando. Mãe, você já tá falando há 20 minutos. 20, já tá acabando. Até que tá um pitch rápido, achei então, 20 minutos. Até que eu tô melhorando. Era isso, então, pessoal. Eu agradeço mais uma vez. Essa é a proposta, essa é a ideia, essa é a intenção clara, genuína e franca. Você falou, falou, falou e sinceramente eu não entendi nada. Não? Não. Não entendi nada. Pergunta. Eu quero saber qual é a proposta. O que você quer? Você tem condições de fazer alguma coisa? Tem. O que você quer? Eu quero? É. Quer fazer uma escola? Como? Aonde? Ai, eu não quero. O cacau. Então, o cacau que eu preciso agora, que é o que eu tô te pedindo, é se você puder contribuir com essa reforma desse um mês. Não, porque... De jeito nenhum. Eu trouxe vocês aqui, porque eu adoro meu filho, eu adoro meus vetos. E eu jamais abandonaria, tá? Então, eu dei aqui, empresteio, seja o que for, pra vocês morarem aqui, pra que não houvesse alguma coisa pior lá fora, com as crianças, principalmente. Então, não, porque ele tá educado já, com as crianças, com as crianças, com as crianças. Tá mal criado. Mas, saindo daí, nada mais. Eu não compactuo com as tuas ideias. Não tenho nada contra, mas... Nada a favor. Nadíssima a favor. Quer dizer, eu acho errado, mas quem sou eu pra achar errado? Eu acho errado. Mas eu sou um humano. Tá? Não concordo com o que você faz. Você tem muita capacidade. Muita capacidade. Você poderia ser uma profissional exemplar. Exemplar, trabalhando na tua profissão. Você tem qualidade, e eu sei que tem qualidade. Porque eu já trabalhei também. E eu acho, eu acho uma tristeza muito grande, essa guinada que você deu na tua vida. Tá? Um desperdício pra humanidade. Um desperdício pra humanidade. Você... Porque sim, porque não leva a nada. Não leva a nada. Os teus filhos... Você não tá agregando nada a seus filhos. Nada. Nada. Não tá agregando nada a seus filhos. O mundo não é assim. O mundo não é assim. Portanto, eu acho que você tem condições de fazer o que você quiser. Mas, aqui dentro, eu não quero que faça nada. Essa história de mudar a macinaria lá para o fundo. A macinaria... E outra coisa. Lá embaixo... Ou aqui pra cima. Lá embaixo, nunca foi um lugar mal abençoado. Nunca. Eu trabalhei naquela macinaria. Fiz mil coisas naquela macinaria. Aquela macinaria faz parte da minha vida. E sempre foi um lugar muito abençoado. Tá? Muito abençoado. Mas eu não falei da macinaria, hein? Não. Lá embaixo, tudo. Terreno também. Eu fiquei muitos dias sentado, peneirando a areia. Peneirando a terra. Plantando. Fazer horta. Colhi muita coisa. Comemos muita coisa de lá. A deus também. Então, aquela terra é abençoada por Deus. É mesmo? Sempre foi. Sim. Quer dizer... Comparado. E tudo que foi feito lá, tudo que foi feito lá, foi feito às minhas custas. Eu que fiz a cozinha. Marcelo ajudou. Eu que fiz a cozinha. Eu que paguei a caçamba para levar uma parte do lixo. Eu que vou pagar a segunda caçamba para levar a borra do lixo. Eu que pago o Valdeci todos os meses para ele limpar lá embaixo, para ele plantar as coisas. Quer dizer, para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro. Sim. E ganhar dinheiro não é fazendo fogueira, não é rezando para Santa Madalena. Não é para isso. A gente precisa pegar no batente. Precisa ter uma profissão. Tá? E outra coisa. Se você está pensando... Se você está pensando... Que o Marcelo vai com o carro lá para o... Para a China em Rola, não sei de onde. Esquece. Eu emprestei o carro para o Marcelo viver. Não, ele vai de ônibus, então. Ele pode ir de ônibus, pode ir à pele, tem direito. Ele tem direito de fazer o que quiser. Tá? Então, eu acho que você podia ocupar seu tempo. Ocupar seu tempo em coisas mais reais. Em coisas que realmente dão um pouco de dinheiro. Dão dinheiro para vocês. Para depois você realizar seu sonho. Você comprar seu terreno. Você pode fazer o que você quiser. Comprar seu terreno. Dar cambalhota lá. Tudo bem. Não tem problema. Olha... Antes disso... Esquece, Carol. Infelizmente, esquece. Eu não compactuo. Acho... Acho... É uma certeza muito grande que está falando isso. Eu não compactuo com essa tua ideia louca. É uma ideia louca. É uma ideia... Que não tem sentido. Tá. Olha só, seu Francisco. Eu agradeço as suas colocações. Está tudo certo. Então, ótimo. A gente tem um mês a mais de liberdade. Não precisa me entregar nada daquilo. Vocês ficam aqui até quando vocês quiserem. E... E não tem impulsão com escola aqui. Beleza. Né? Todas as ideias que eu articulei vão ser feitas em outro lugar. E... Eu quero reforçar que eu não sei se o senhor sabe. Eu investi muito dinheiro também nesse terreno. Bastante. Né? A gente tirou cerca de quatro caçambas. Das quais eu paguei. A gente comprou janela. A gente pagou, né? Sim, eu paguei. Eu tenho uma planilha com tudo. Mas não vem ao caso isso. Não, não, não. Não, não, não. Pera aí. Não, 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 não. Vem ao caso. Eu vou, inclusive, mandar pro WhatsApp dele a planilha com tudo que eu investi no tempo. Não, não. Mas eu quero. Mas eu quero. É minha honra. Eu paguei porque eu trabalhei. Não sei se o senhor sabe. Eu trabalhei e sustentei a minha família pagando a escola das crianças o ano passado inteiro. Vendendo o meu carro, a minha Ranger, que era a minha só. Eu vendi. Minha não é nossa. Né? Então, só pra o senhor saber, eu venho sustentando a nossa família com muito amor há muitos anos. Muito. O Marcelo já trabalhou muito e entregou muito. Mas há muitos anos. E a maioria deles, quem sustentou foi eu. Né? A maior parte da casa, quem pagou foi eu. Eu não perdi o meu carro. Sempre paguei o meu carro. Foi vendido pra sustentar a gente na Itália. Era o meu. A minha Ranger. Né? Minha Tucson que vendeu. Depois a Ranger era a minha. Então, eu venho sustentando. Eu trabalhei nove meses na Alianima prestando um projeto. Do qual no primeiro mês, no primeiro trimestre do projeto eu ganhei seis mil por mês. No segundo trimestre eu ganhei oito mil por mês. No terceiro trimestre eu ganhei cinco mil por mês. Ganhei menos porque tive a depressão no meio. Fiquei um mês sem trabalhar. Então, eu quis ganhar menos pra garantir a eles que eles receberiam tudo que eu prometi entregar. E como sempre, entreguei muito a mais do que recebi. Porque gosto de ser assim. Como tá sendo aqui. Então, eu investi muito nesse terreno e nessa família. Toda a minha vida. Por isso que agora deixo os meus filhos com o pai dos meus filhos. Que não é mais meu marido, mas continua sendo meu parceiro de vida. Deixo os meus filhos com o pai deles. Pra poder viajar e seguir minha vida. Com toda a alegria e honra do mundo. Porque o pai deles tem capacidade de sustentar os próprios filhos. Se quer mantê-los numa escola particular. Tem capacidade de pagar essa escola. Se não, pode pôr em outros modelos escolares. Ou outras opções escolares. E ele pode sustentar, sim, a família dele. Da forma que ele quiser. Ou que ele, né? Se o pai dele empresta o carro, empresta o terreno, a casa. Aí é uma negociação de vocês. Que eu não tenho mais a ver com isso. Isso que eu tô registrando aqui hoje. Eu tô agradecendo a acolhida. Tô dizendo que eu tô entregando muito melhor do que eu recebi. Investi muito dinheiro. Trabalho, suor e lágrimas. Nesse terreno, nessa família. E vou continuar investindo. Né? Inclusive dinheiro. E é isso. Muito grata por tudo. E seguimos. É isso. Segue. Pode seguir. Tranquilamente. Seguirei. Certamente. Eu lamento. Que pena. Mas eu tô feliz. Então, saiba disso. Que eu tô feliz. Sempre pensando na felicidade dos meus. Inclusive do mar. Mesmo não sendo mais meu marido. Continua sendo meu parceiro, amigo, amante, etc. Você vai direto pra África? Não. Agora eu vou pra África do Paraíso. Tá. Mas e depois? Depois eu tô cantindo. E depois? Depois pro Acre. Em algum momento eu tenho que ir pra Israel. Pra Magdala. Mas vai ser no meio do caminho aí. Provavelmente depois do cantinho. Daí eu vou pro Acre. Vou pra África. Vou pra Europa. Vou pra vários lugares. Eles vão junto a partir do momento que eles quiserem. Ou se preferirem ficar. Vão me encontrar na hora que quiserem. Onde quiserem. Você já tá falando a meia hora. Eu me fiz entender. O que que ele falou? Que eu já tô falando a meia hora. Eu me fiz entender. Você gostou do que eu falei? Não. Não? Mas você concordou? Você sentiu que foi bacana que eu falei do meu coração? Que eu fui sincera? Foi legal? Você sentiu que eu contei a história da nossa vida? Da nossa família? Foi bacana? Uhum. Você se sentiu representada? Uhum. Isso que é importante pra mim. Agora já concluí. Tô terminando de me alimentar. Eu já vou descer porque eu quero pegar um sol. Porque meus ossos estão geladinhos. Eu tô louca pra ir lá se esquentar. Pode terminar o que eu tô falando? Pode. Gratidão a tutti. Gratia a tutti. Te amo. Dá pra ir aqui, mano? Hum. Hum. Hum.